Você de cada dia, você vai ficar assim O jovem será abigado, você é o jovem ali Você e que será do Senhor O que te ensinou, você nunca sentado mais Só já, eu sou o rei, que é o rei Que é o rei, que é o rei Só já, eu sou o rei Só já, eu sou o rei Porque eu não sei o rei A minha vida ainda Só já, eu sou o rei Só já, eu sou o rei Eu não sei que sim, que é o rei Só já, eu sou o rei Já, eu sou o rei Só já, eu sou o rei E eu sou o rei Descente de todo Vamos a sentar a casa que eu não aprendi que se espreva Sempre que vamos a sentar a casa que eu não aprendi que se espreva Sempre que vamos a sentar a casa que eu não aprendi que se espreva Sempre que vamos a sentar a casa que eu não aprendi que se espreva Eu não aprendi a casa que eu não aprendi que se espreva